Para os jipeiros de plantão que querem dar um banho de lama e poeira em suas máquinas, está sendo finalizado em um estúdio francês aquele que será chamado de Grand Rage of Road. Ao contrário dos jogos convencionais de corrida, esse jogo oferece uma grande liberdade aos seus jogadores. Você poderá muito bem trilhar caminhos alternativos e diferentes dos seus adversários. E se você é daqueles que sempre escorrega na graminha lateral a pista durante as corridas, fique tranquilo que isso é totalmente liberado. E você poderá escolher o seu próprio caminho até a linha de chegada. Os gráficos apresentam um realismo muito bom, e o cenário demonstra uma paisagem idealizada pelos autores. Os carros têm o privilégio de desbravar areia, pedregulhos, mato, praias e todos os ambientes que um piloto de raleia tem direito. A quantidade de carros correndo ao mesmo tempo também é surpreendente. A cada espaço de areia que você conseguir enxergar, lá terá um carro desviando dos obstáculos naturais de um ride. E o número de carros diferentes para se escolher passa dos 30. Um dos diferenciais desse jogo de rali será as extensões de suas pistas. O total programado chega a 20 mil quilômetros de terra, areia e pedregulhos. Em área, o tamanho dos mapas chega a 10 mil quilômetros quadrados. Como você não vai precisar gastar dinheiro para encher o tanque de combustível, pode rodar à vontade. Além das modalidades de carreira, haverá opções exclusivas para ser jogado no modo multiplayer, via Xbox Live ou pela internet no PC. Será emocionante saber que cada um dos seus adversários não é uma simples inteligência virtual, e sim jogadores como você, que com certeza farão de tudo para chegar na frente. Não se esqueça, esse jogo ainda não foi lançado, mas você pode conferir o processo de finalização do game no site www.assobstudio.com, que é o site da produtora francesa responsável pela criação do Grand Rage of Rome. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho